Vai é a entrada do túnel Vai virar aí ou vai reto? Eu posso fazer um pedal com um amigo? De São Paulo até a Americana Nossa senhora Faz o pneu meu, pulou seis vezes Eu tinha posto um pneu novo Mas é que aquela coisinha do pneu Quando estoura o pneu do pneu Ele solta umas fiapinhas Você tem que tirar ela Vai virar aí Paulo vai entrar ali Cuidado aí Pode passar Pode passar Aí um dia saí de lá De São Paulo para ele